Música O Carioca ainda é alérgico, o Carioca gosta de 30 anos O Carioca também gosta de cultura, gosta de história A música é esmata que é a história A música que estão aqui Bom dia A gente é Carioca, a gente conhece um homem desse século É uma feira tão grande, pessoal Perde muito pra agradecer o nome do Carioca Aquela que tem pequeno chope Aquela que tem cincha A gente perde muito bem E a gente perde muito bem O Carioca que quer curtir mais A gente perde muito bem A classe do Rio Acho que vai muito É quem vive aqui É uma homenagem, é uma gratidão Para os que já saíram Para os que já se foram Para os que estão presentes E que eu estou fazendo pra se apego Não deixe de estar no barulhinho Eu não posso te falar O motivo do barulhinho chega O que eu queria falar? É um motivo que nos leva a acreditar Que o barulho tem que continuar a ver Música 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 Música